simione parte para cima de marcia fui a treta e a madeira comigo agora a pouco meus amores na sede é para você que não tá acompanhando aí pelo play plasma briga agora bem feia entre ali cariuxa é o chai a calha marcia fu a jane a fazendeira né e a simione o pau comi o meu agora a pouco meus amores tudo porque botaram todos os pratos nas mesas em relação à fofoca que a marcia fu tá fazendo a simione partiu para cima dela não chamou elas de santa sua falsa sua traíra você leva e traz uma mulher de 57 anos não tem uma postura de uma mulher madura fofoqueira eu quero você bem longe de mim sua cobra mas antes de continuar meus amores pedimos aí que deixe comentário que você se inscreva no canal para você que não é inscrito e se embora com as notícias urgente que é o que interessa aqui nesse canal galera agora pouco uma treta e generalizada uma lavagem de roupa suja onde a simione acabou partindo ali para cima da marcia fui foi aquela confusão a marcia fu que ela vem coletando né fofoquinha daqui fofoquinha dali ela que foi a causa doura de praticamente muito dos das contendas que tá acontecendo lá dentro ela que foi levar né ela foi dizer para simione é que a jaqueline tinha dito que ela não merecia tá ali porque ela tinha condições ela falou que não suportava o chá e o chá estava escutando e ela que foi levar aquela confusão da cariúcha também para simione querendo fazer treta entre elas com a cali e aí a simione chamou ela agora no quarto do da betano e só nos chamou de santa sai de perto de mim sua safada sai de perto de mim eu não quero você perto de mim você é uma traíra você é uma cobra tamanha velha não se enxerga não se manca fazendo contenda dentro da casa a tua hora vai chegar a casa todo dia te quer fora daqui aí ela casa não você a casa sim a tua hora vai chegar porque tu já passou do ponto a simione dizendo para ela né e aí foram lavar aquela roupa suja simione não chega perto de mim não chega perto de mim porque eu não compacto com gente falsa com cobra com pessoas leve trás você é uma mulher de idade e é uma leve trás não tem vergonha na cara ainda de dormir perto da gente é dizendo que não combina volta combina sim tentou combinar com o tomzão tomzão de despachou daqui tentou combinar com laranjinha laranjinha te despachou e agora tá querendo fazer toda essa confusão querendo colocar eu contra minha amiga cariúcha e só que não vai colar não vai colar sua traíra sua cobra não vai não vai colar espero que você receba a sua devida punição a tua hora vai chegar porque tá todo mundo aqui querendo a tua cabeça aí a marcia querendo a minha cabeça quem é que tá querendo a minha cabeça ela é sim todo mundo tá querendo a tua cabeça aqui sua cobra colocando me colocando contra minhas amigas contra o chai dizendo que não combina volta só leve trás e foi aquela confusão e gente a confusão ainda tá rendendo dentro do quarto da Betano Simeone colocou ali a jogadora de vôlei mais rasa do que o chão e aí nessa confusão ela a Simeone acabou chamando também a fazendeira a Jaque né para é justamente discutir aquele assunto que ela já acreditou né que a Simeone era rica e não era para estar ali a gente sabe que a Simeone não engoliu essa história né isso acabou abalando ela porque toda a vida ela comenta ela traz à tona isso foi uma das das questões que fez com que ela não quisesse aproximação com Jaque só que hoje ela percebeu ali que a Márcia Fultal uma tremenda leve trás e só não chamou ela de coisa boa gente e a treta tá rolando lá até esse exato momento para vocês que não estão acompanhando ela pelo Play Plus muita confusão gente dentro da sede lá no quarto da Betano todos os participantes praticamente estão ali indo para cima da Márcia ela que alega que não joga junto mas que não combina voto e tá todo mundo jogando na na lata ali que ela joga sim e a Simeone tá quase partindo para dar ali nela